Música Salve, gordinhas e gordinhas da família, se é tudo bom com vocês? É cara de... de sono, cara de... Tá nóis Antes de mais nada, gordinha, qual que é a meta de likes para esse vídeo? 600 likes É, eu não sei se a gente já bateu essa meta, mas quando bater, a gente vai subir Porque assim, você é alcançando metas, é que você atinge aonde você quer chegar Não é mesmo? E se você é novo, se inscreve aí no botãozinho vermelho aí embaixo e ativa o sininho para estar recebendo os próximos vídeos Vídeos todos os dias, às... 7 horas, horário de Brasília E redes sociais estão todas aparecendo aí também, os links também estão na descrição Lives frequentemente aonde? No Facebook E também tem o link, galera, do Patreon Caso você queira ajudar esse casal fofucho, gorducho, linducho A poder fazer coisas no canal e evoluir E ser patrão Patrão nosso, né? Ajudar o canal Demorou? A gente tá aqui na preguiça Muita preguiça E saiba, gordinha, hoje nós temos que fazer um documento Ah, o documento que se faz antes de dormir? Não, não, documento mesmo para a renovação do Brunicard Que eu vou renovar depois de dormir Ah, talvez E eu tô aqui, ó Aonde que eu tô, gordinha? Fala pra eles, o que eu tô fazendo? Você tá assistindo um joguinho É, galera, eu tô assistindo um jogo do Corinthians É, eu sou corintiano, entendeu? Todo mundo pergunta, né? Que time que eu torço e tudo mais Galera, eu torço pro Santos Tá bom? Pronto, agora já sabe o meu time também Eita E tô assistindo aqui a Santos e Santo André Eu não tenho nada contra os outros times A Abo sabe disso Futebol é uma coisa que dá muita discussão Mas pra mim tem que ser algo saudável Algo divertido Pode brincar, sabe? Mas tipo, sem treta, sem briga, sem violência Não leva a nada Não é mesmo? Sim E o que que tu tá fazendo lá? Eu tava assistindo uma série de humor E agora eu acho que eu vou deitar um pouquinho Enquanto você assistir o resto do jogo Porque eu tô com sono Tchau, então Põe o que eu plantar lá, né? Tchau Oh, meu Deus, olha o beijador A galera vai perguntar que a gente não tem cama Por que que a gente não tem cama, gordinha? Porque somos pobres A gente não tem cama, galera Porque eu não trabalho Senão a gente já teria cama E também porque a gente tá no processo de renovação Então não dá pra tá comprando tanta coisa agora, né? Mas em breve a gente vai pôr uma caminha aqui Né? Pra fazer... Pra brincar de Lego E aí a gente brinca muito Os bonecos em cima da cama E aí a gente brinca de Lego, né? Vai se ferrar No quarto nosso que tá aqui a coleção da Abby Olha aí Que ela ganhou Dos pianetes Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas tem aqui Tem o filme também dos pianetes Tem o... O primeiro presente que eu dei pra Abby E aqui foi o do dia dos namorados recentemente Acabou o jogo Santos ganhou 1x0 A gordinha capotou Com vel Se liga que ela tá roncando muito alto, velho E aí Gurgi é Eu Gurgi é Ai! Caralho! Caputou com véu aí, velho? Aham! Bora almoçar? Não, bora dormir. Almoçar! Chocolate? Não, comida mesmo. O Santos ganhou 1 a 0. Eba! Bora comer, gordinha? Bora! Gordinha! Olá, Telson! Vai, mãe! Oi! Você enlouqueceu? Ah, estou um pouco feliz. Estou mais animada. Entendi. E aí? Por que? Dá aquela preguiça depois que a gente come? Mano, eu só quero dormir. Galera, a Abby, ela alterou uns remédios. A terapeuta dela pediu para alterar. Um que ela tomava à noite para tomar de manhã. Então, o sono que ela tinha de noite, passou para de manhã. Então, tipo, ela toma de manhã e fica o dia inteiro com sono. É, eu vou ter que ligar para ela e falar que não está dando certo. Porque, literalmente, eu não tenho energia. Eu estou morrendo de sono e eu dormi muitas horas ontem à noite. Mas não só isso, né? É, dá aquela preguiça depois do almoço, né? Ah, sim, sim. Está parecendo domingo, velho. É. E a gente não está no domingo ainda. Então, está louco, cara. A gente, chegando em casa, vai fazer aquele documento lá, mostrar para vocês o que ainda falta fazer, né? Para a renovação do green card, galera. Muita gente pergunta se eu já tenho o green card. Eu já tenho mais de dois anos, né? Não. Não, vai fazer dois anos. Vai fazer dois anos. É, e eu vou renovar para dez. E vamos ver se quando der três, quatro anos aí de green card eu aplico para a cidadania, né? Porque aí eu já não vou precisar fazer mais tudo isso. Já não preciso depois também ficar me preocupando e renovar, renovar. É muita dor de cabeça, galera. Se você vai vir para cá, vai conseguir seu green card e tal. E depois de três anos, cara, aplica para a cidadania porque vai aliviar muito a sua cabeça, assim. Exato. Você não tem como perder a cidadania. Você pode perder o green card. Você pode acabar sendo deportado por algum crime ou algo do tipo. Mas se você for cidadão, você não corre esse risco, sabe? Você tem todos os direitos de qualquer outro cidadão. Mesmo você sendo um green card. Você tem green card, cara? Ou você é cidadão? A resposta foi nada a declarar. Eu vou falar para vocês. É um dos piores documentos que eu já fiz na minha vida. É um documento bem pequeno e curto. E as perguntas são simples, mas ao mesmo tempo complicadas. É um documento basicamente que você tem que decidir quem vai decidir as coisas para você quando você estiver doente, quando estiver para morrer e essas coisas. É um documento de procuração que eles pedem nesse processo. Eu coloquei minha sogra e coloquei a Abby primeiro, claro. Queria ter colocado meus familiares, mas eu acho que não rola porque eles querem pessoas que estejam aqui próximas. A Abby colocou minha sogra e colocou eu. Ele primeiro, é claro. Nós tivemos que conversar sobre o que queremos se a gente estiver para morrer. Que tratamentos queremos, se nós queremos recusar alguns tratamentos. Então, nós tivemos uma conversa séria sobre o que... Até conversamos sobre nossos velórios, como nós queremos fazer o velório. É uma coisa que não é um assunto divertido de se conversar, mas é importante, né? Porque... É, ele pergunta principalmente assim, se você... O que você quer fazer se você estiver em coma? O que você quer fazer se você está em estado vegetativo, né? Que é em coma a mesma coisa. Que é se você tiver câncer, se você estiver em caso de tratamentos que podem ser feitos. E se você tiver... Não poder mais andar, não poder mais isso e aquilo. E se está para morrer, se não está para morrer. E cara, eu vou falar a real. Não gostei de fazer esse documento. Fiz porque é preciso para a renovação. Mas... Eu não me senti confortável nem um pouco de fazer esse documento. Falar sobre morte é uma coisa muito ruim, cara. E... Só de falar o que eu quero, eu já fico imaginando a cena, sabe? Tipo... Não é legal, cara. É. Eu dou graças a Deus que eu tenho ele para tomar essas decisões. Porque eu sei que ele vai fazer o que eu gostaria que fosse feito, entendeu? Ele vai honrar minhas decisões e meus desejos. Assim como ela, já falei para ela o que eu quero. Eu queria muito... Enfim... Eu não estou pensando em morrer, mas... Queria que pudesse pôr meus familiares, sério. Eu queria muito. Porque eu sei que eles iam se entender com a Abby tranquilamente. E decidir o que é para decidir. Mas... É ruim. Você não poder colocar sua família se ela não mora aqui. Se eles não são residentes nos Estados Unidos, sabe? É bem ruim. Pelo menos você tem mau game aqui, né? Porque tem imigrantes que são sozinhos. É. Mas eu acho que a Abby, mesmo antes de tomar a decisão, vai conversar com meus pais. Com certeza. Com toda certeza do mundo. Eu sei que ela vai fazer isso. Sim. E aí, é quando você tem que dar graças a Deus que eu falo português. E como é bom, cara. É. Esses papeizinhos que estão aqui, ó. Tá vendo? E é isso aqui, gente. Porque... É só... Não é uma lista gigante, não, gente. Ele te dá uma introdução de leve aqui, ó. Apenas explicando para o que servem esses papéis. É. Aí depois ele pede para você pôr aqui, nessa parte de cima, o nome das duas pessoas que você quer, né? Que respondam por você. Aqui é a parte que eu falei para vocês que eles... O que é inaceitável para você. E aqui... Ele fala, você quer tal tratamento? Sim ou não? Outro tratamento? Sim ou não? Ok? Aí depois tem mais um papel para você fazer. Que aí aqui fala o que você precisa no seu velório, o que você precisa de tratamento. Ou se você tem alguma instrução a mais. Aí já a parte de baixo você não faz, que é a parte que você tem que fazer num cartório, né? Uhum. Que a gente vai fazer ainda, vai levar. Ainda a gente não completou, a gente só preencheu para levar, para concluir. E aqui de novo, eu, tal pessoa, ele fala para você sempre por seu nome. Por os dados das duas pessoas que vão estar aí para te ajudar no momento. Que aí você coloca o telefone das pessoas, o endereço delas. E a parte de baixo também, que é só no cartório depois que a gente tem que fazer. E mano, para mim, o pior documento de renovação do Green Card. Sério, até agora para mim... Deu uma bad, mano. Vamos explicar para eles porque nós estamos fazendo esse documento que não tem nada a ver com o Green Card. Por quê? É porque nós não temos tantas provas de que somos casados e que confiamos um no outro. Então fizemos isso para mostrar para o governo que realmente confiamos um no outro. E é verdade, eu confio nele, eu sei que ele vai fazer o que eu preciso, sabe? Então, eu gostei da sugestão da advogada, não porque foi divertido de preencher esse documento, não foi. Horrível. Mas porque é necessário e eu quero deixar claro para as pessoas que eu amo o que eu vou querer. Foi interessante algumas coisas que a gente pediu ali, mas... E ela já sabe as coisas que eu quero o dia que eu partir daqui para outra. Todo mundo que tem seu dia, né, gente? Mas é ruim de ficar falando, eu não gosto de falar de morte. Acho que quando o que vier para ser, vai ser e pronto. Mas é bom que tem esse documento. Até se você é uma pessoa que não fala tanto inglês e tem alguém que possa falar para você. Enfim, é isso, gente. Mano, deu uma bad legal aqui, velho. Vamos brincar de Lego e resolver essas coisas, né? Galera, estamos aqui para encerrar o vídeo, mas olha onde a gente está. Olha onde a gente está aqui, ó. Na live com a galera. A galera está mandando umas hashtags aqui na live do Facebook, mano, né? E a gente vai finalizar o vídeo assim. E se você não participa das nossas lives, né, tem que participar. Porque você pode dar hashtag também, tá vendo? Então, ó, galera, antes de mais nada, qual que é a meta de likes com esse vídeo? 600. Então, capricha, arrepia aí. Vamos lá, vamos bombar esse like aí para estar fortalecendo o canal. Se você é novo, se inscreve no canal. Ativa o sininho, demorou? Redes sociais estão aparecendo aí, estão todas na descrição. E também o Patreon, patreon.com.br Para você estar ajudando financeiramente o canal, demorou? Gordinha, qual que é a hashtag para quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag live do respeito. Eita! Foi a Mônica? A Mônica. A Mônica Marino Delfino, ela deu essa hashtag. Obrigada, Mônica. E tá aí, live do respeito, demorou? Então deixa aí nos comentários e o que você achou do vídeo, demorou? Até a próxima, até o próximo vídeo, até amanhã ou até algum dia. Tamo junto. Misturado. E tchau!